Dois celulares em torno de R$ 1.200, estou falando aqui do Galaxy M14 e também do Poco M5S e nesse vídeo eu quero trazer para você realmente um comparativo mostrando as principais diferenças e qual é o melhor para você, então bora lá! Eu trouxe esses dois aparelhos porque eles são considerados excelentes custo-benefício um da Samsung e o outro da Xiaomi e eu sei que muitos ficam em dúvida sobre qual deles deve ser o melhor e vamos realmente agora começar a ver as diferenças e eu quero começar aqui falando da traseira deles porque embora os dois celulares sejam da cor azul, temos um pouco de diferença entre eles o Poco M5S tem esse formato em degradê, enquanto aqui o Galaxy M14 tem uma cor mais sólida e eu percebo também aqui no Galaxy M14 que ele é mais suscetível a arranhar, pegar a marca de dedo tudo até que é bem ok, os dois não tem muito o que reclamar sobre isso mas te recomendo colocar uma capa para você proteger ele de arranhões aqui na parte da câmera a gente também consegue perceber a diferença aqui no Galaxy M14 temos esse formato de câmeras mais isolada enquanto aqui no Poco M5S temos uma lente aqui de proteção onde está acoplado todas as lentes da câmera do aparelho temos aqui na lateral o botão Power que também é a impressão digital vamos até aqui fazer um teste para ver qual dos dois vai ser o mais rápido deixar a tela desse jeito aqui e vamos lá um, dois, três e olha aí de novo vamos ver qual é o mais rápido é o Galaxy M14 aparenta ser um pouquinho mais rápido que o Poco M5S mas é só um detalhe para mostrar para vocês eu acho bacana se falar também aqui sobre a tela que dá para perceber a diferença entre as duas porque o Galaxy M14 tem uma tela maior nós temos aqui a presença de 6.6 polegadas enquanto o Poco M5S tem uma tela de 6.43 polegadas o Poco M5S ele tem uma tela AMOLED enquanto aqui no Galaxy M14 nós temos uma tela IPS LCD a tela do Poco M5S acaba tendo uma qualidade superior a tela do Galaxy M14 devido a esse tipo de tela presente mais brilho e mais contraste estará presente neste modelo só que um ponto para se pensar em relação a comprar o Poco M5S é que ele tem uma tela de 60 Hz então é uma velocidade de tela mais limitada comparado a que é o Galaxy M14 que tem uma tela de 90 Hz uma tela de 90 Hz traz uma velocidade e uma experiência diferenciada quando o assunto é jogos e também vídeos que forneçam esse tipo de velocidade mas o que é legal de se dizer é que ambos os modelos tem uma tela Full HD+, então a resolução ela é a mesma embora no Poco M5S você já sabe vai ter uma diferenciação em experiência na qualidade da imagem dele eu quero saber em jogo como é que esses aparelhos se saem? qual deles é o melhor? e aqui é um ponto legal para você ficar feliz porque a diferença não vai ser muito grande embora os processadores presentes em cada modelo sejam diferentes ó, se liga aqui na AnTuTu perceba que a pontuação ela é muito semelhante esse daqui é o Poco M5S com 363 mil pontos e aqui o Galaxy M14 ele vem trazendo aí para a gente 370 mil pontos então você vê que a pontuação nos testes não tem muita diferença só que o processador aqui presente no Poco M5S é o Helio G95 enquanto o Galaxy M14 vem com o Exnox 1330 no geral eles vão conseguir ter o mesmo desempenho se a gente levar em consideração o que a AnTuTu fornece para a gente e se essas informações estão sendo importantes para você faz o seguinte deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos que eu venho trazendo aqui e uma outra diferença que tem entre eles também é o seu sistema operacional aqui no Galaxy M14 como você consegue ver por aí eu estou com a versão 13 já no aparelho já vem de fábrica e já está trabalhando na One UI 5.1 enquanto aqui no Poco M5S com o seu formato de sistema operacional da MIUI que está trabalhando no formato 13 ainda tem o Android 12 de fábrica então você vai ter essa diferencinha também já que o Galaxy M14 é um lançamento está com o Android mais atualizado do que o Poco M5S não vou poder te confirmar qualquer coisa deixa até alguma informação aí no vídeo para você se terá novas atualizações mas eu acredito que sim que normalmente a Xiaomi traz novas atualizações o Galaxy M14 a Samsung já informou que terá duas novas atualizações então se está agora no Android 13 ainda terá o 14 e o 15 para você atualizar o seu aparelho sem dores de cabeça para você conseguir ficar assim com ele por muito tempo não precisa se preocupar também quando o assunto for armazenamento os dois têm um armazenamento interno de 128 GB mas é importante falar o Poco M5S tem versões com 4 GB de RAM e 6 GB de RAM só que o Galaxy M14 ele é mais limitado até 4 GB de RAM porém nós temos a funcionalidade aqui de expansão de memória se liga aí ó função RAM Plus e a gente consegue com esta funcionalidade olha só colocar até mais 4 GB de RAM ficando então com um total de 8 GB nós também temos aqui essa função e ele diferente do que acontece com o Galaxy M14 acaba ficando mais limitado a apenas 2 GB olha só aqui está mais 2 GB aqui com o Poco M5S os dois ficam iguais com a memória RAM 8 GB agora vamos falar do ponto que todo mundo eu sei que a grande maioria pelo menos fica em dúvida Eliseu e as câmeras hein ai 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 qual delas é melhor vamos para um teste eu tirei algumas imagens e também alguns vídeos e vai mostrar agora tudo na tela para você começando pelas imagens eu achei as fotos do Galaxy M14 mais bacanas do que no Poco M5S principalmente na parte da frontal eu tenho um melhor equilíbrio de cores as cores ficam mais vivas do que ocorre no Poco M5S que embora na minha opinião também faz o bom trabalho o modo retrato também na câmera frontal do Galaxy M14 ele é mais suave enquanto no Poco M5S ele é mais rígido nas gravações a mesma coisa ocorre principalmente quando eu estou na área do céu eu percebo que o céu fica mais estourado no Poco M5S do que acontece no Galaxy M14 eu vou deixar até um vídeo agora soltando para você também ter uma noção como é que fica o microfone gravando agora aqui na parte da câmera frontal e aqui galera não vai ter diferença os dois só gravam em até Full HD então o Poco M5S acaba sendo a mesma coisa do que o Galaxy M14 e nesta funcionalidade e também nós não podemos gravar em 60 fps no Poco M5S ele fica limitado a também a 30 acabou que agora o céu não ficou tão ensolarado vou ver se eu consigo pegar uma parte aqui que está com o céu azul mas não agora ele realmente ficou todo acinzentado só que você ainda assim vai conseguir notar uma diferença que o Galaxy M14 ele está trazendo ainda um pouquinho da parte azulada melhor do que o Poco M5S pelo menos é isso que eu estou olhando aqui deixa para mim nos comentários o que você está achando daí embora eu tenha falado no vídeo só deixando bem claro aqui para você que o Poco M5S consegue gravar em 4K se você quer essa funcionalidade ter esse tipo de imagem você vai precisar realmente se focar nele já que o Galaxy M14 é limitado a apenas Full HD outro detalhe também que o Poco M5S ele consegue gravar em 60 fps né e o Galaxy M14 não consegue mas um ponto favorável aqui para o Galaxy M14 é o fato dele ter a tecnologia 5G coisa que o Poco M5S infelizmente não tem essa possibilidade sem falar também que ele tem uma bateria de 6.000 mAh e o Poco M5S se limita a uma bateria de 5.000 mAh isso é pouca coisa não 5.000 já é excelente dá para você ficar no uso bem tranquilo dois dias se for um uso mais intenso em um dia que é um dia e meio mas o Galaxy M14 vai conseguir ficar mais tempo sem você precisar e carregar e as diferenças não acabaram por aí não porque o Poco M5S ele tem um som estéreo enquanto o Galaxy M14 tem um som mono mas o Galaxy M14 tem a funcionalidade de você utilizar a tecnologia Dolby Atmos claro que isso é conectado a um aparelho que forneça esta tecnologia e o que é legal é que ambos também tem um NFC presente e isso faz muita diferença é por isso que eu digo que eles são excelentes custo-benefício que a maioria dos aparelhos nessa faixa de preço por 1.200 reais não tem um NFC presente acabou as diferenças não porque o Galaxy M14 também tem a funcionalidade de pasta segura se você conhece um pouco mais das funcionalidades de celulares da Samsung sabe que a pasta segura normalmente vem celulares mais caro e já veio presente aqui no Galaxy M14 algo que é muito legal embora o Poco M5S também tem funcionalidade de duplicar aplicativos e de um certo modo o pasta segura vem para fazer isso também mas conta agora para mim o que você achou dessas principais diferenças entre os dois modelos conheci a todas teve alguma que te ajudou mais agora a pensar agora eu quero esse ou esse qual dos dois você vai escolher deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau tchau